Gente, terminamos o ensaio. Na verdade, eu tô fazendo a introdução no fim do ensaio. Então vocês vão ver o ensaio agora. Olha que louco! Então assim, a gente terminou o ensaio. O ensaio era pra ser total no parque, mas começou a ventar. Começou a chover. Agora... Isso é trovão? É. Não acredito! Gente, tava tipo 50 graus e sem previsão de chuva. Exato. Meu, que estranho esse clima. Que estranho. Bom, mas 2020, não é mesmo? O que que é estranho? Nada. Quanto mais uma chuvinha no meio do verão. Então assim, a gente fez um ensaio aqui mesmo. Porque a sorte é que a cliente veio se maquiar aqui primeiro com a Pri. E aí a gente já decidiu, né? Vão ficar aqui mesmo. E até foi bem mais legal, porque a gente criou um cenário pra ela de bruxa. Porque ela queria um negócio bem personagem, bruxa. E a gente tá praticamente no Halloween, né? Quer dizer, esse vídeo vocês estão vendo um mês depois. É verdade. Porque esse bastidores tá sendo gravado na... Que dia é hoje? 27 de setembro. 28 de setembro. Mas eu guardei ele pra vocês pra novembro. Nossa, é muito longe. Vai ficar guardado aí. E vocês estão vendo só agora. Então a gente gravou no começo ali, batendo na trave de outubro. E tem toda essa pegada de Halloween. Ainda usei ela pra fazer umas fotos de Halloween. Mas provavelmente as fotos dela vocês já devem ter visto. Então hoje vocês vão ver os bastidores dessa foto... Dessas fotos. Você que é novo ou nova aqui, se inscreva. Dá uma navegada aí se você curtiu o canal. Deixa o joinha de vocês pra dar um apoio. Comentários. Virem membros do canal. Porque a área de membros tá sempre lotada de vídeos exclusivos. Posts. Stories secretos. Tem um monte de coisa. Leituras oraculares. Então deem uma olhada aí na área de membros. Porque isso ajuda muito. A galera da estreia. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. E é isso. Fiquem aí com esse ensaio. Esse dia aí de ensaio muito caricato. Porque ela é muito engraçada. A Leia, a gente adorou te conhecer. Foi muito massa ter te recebido aqui. Espero que você possa vir mais vezes. Foi muito massa mesmo. E eu tenho certeza que o resultado das fotos ficou incrível. Porque ela é muito... É, fotogênica. Ela encarna o personagem mesmo. E ela é uma bruxa cômica, né? Divertida. Ela é uma bruxa divertida. Então eu acho que vocês vão gostar. Mais uma vez um monte de cenário. Você mostrou, né? O montando. Eu tenho. Então é isso, gente. Fiquem aí. Porque ver é melhor do que falar. Certo? 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 Não sei se você passar aqui dentro da sala. Certo? 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 Tive a entrada de velha também. Certo? 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 Em ajuda. Certo? Eu fui um monte. Uma cidade como essa, que foi no estado de Futebol de Chile, e não foi no museu. E olha o cemitério, que visita o cemitério fora. Amém. A foto, eu dei uma melhorada nele, mas de longe, fica bom. É, a melhor que tá na cabeça também. É, tipo, eu fiz com papel alumínio, fita, e aí cê faz com papel machete, cê vai passando a cola e passando o papel. E ele fica duro. É, então, eu vi que dá pra fazer um de jeito, né? Tudo agora tem cheiro de álcool, né? Tudo. Higienização toda. Hoje temos um banquete, um almoço de pão, frutas, pão de queijo e folhetinhos de queijo. Ah, peraí, mas é Halloween, Flávia. Ah, por favor, né? Por favor. Nossa. Olha isso. Já recebeu cliente em outubro. Não é outubro ainda, mas falta alunos de ação. E assim, se ficar muito tchan, dá pra eu diminuir no Photoshop. Vamos brincar com esse. Acho que não. É. Fica bonito, né? Ah, eu gostei. Ele é ciganão. Esse aqui é o mais simples, né? Ai, mas é maravilhoso. Eu gostei das fivelas dele. E aí eu gostei do YouTube. Música Ai, ficou lindo mesmo Gostei 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 E aí E aí Gostei E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu espero que tenha sido sucesso. Tita do futuro. Parabéns. Vai ficar tudo bem. Vai tudo ficar bem. Não se preocupe. Independente do resultado. Ok? Vai dar tudo certo. O que você tem a dizer para a Tita e a Flávia do futuro? Parabéns. Parabéns, vocês arrasaram. Bem otimista. Sagitariana. Sagitariana. Então, como vocês viram, já foi todo o rolê de outubro. Já agradeço quem colaborou e ficou nessa com a gente. Foi provavelmente muito incrível. Tenho certeza que nesse sentido a gente tem seguidores muito incríveis. Então, deve ter sido uma loucura. Você que chegou aqui no meio de outubro do Halloween. Fiquem conosco, não é mesmo? Para a gente continuar esse sucesso. Olha, está vendo? Otimista, sucesso. O que você tem a dizer para a Tita e a Flávia do futuro?